Querer misturar isto com políticas de imigração é um erro crasso, é instigar o ódio, é o oportunismo político e é isso que eu não posso deixar passar em claro e um partido que se quer responsável, que quer governar, que não é um partido de protesto, tinha que o dizer aqui como eu estou a dizer.